Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou o professor Jeff Freitas de Língua Portuguesa. Se você chegou até aqui, provavelmente você assistiu a aula sobre histórias em quadrinhos. E agora eu vou ajudar você a resolver a atividade. Essa atividade está na descrição do vídeo, tá certo? Pois bem, vocês têm aqui quatro quadrinhos da personagem Mafalda. Essa história sensacional criada pelo artista argentino Quino. E qual é a nossa proposta aqui? Eu vou ler para vocês o passo a passo e depois eu explico o que é que eu espero que vocês façam na atividade. Me acompanha na leitura. Primeiro, recorte os quadrinhos. Segundo, imagine uma história que faça sentido. Terceiro, cole os quadrinhos na página seguinte, na ordem que você preferir. E quarto, preencha os balões com as falas das personagens. Ou seja, o que é que eu espero que vocês façam? Vocês vão primeiro recortar esses quadrinhos e depois ordená-los da forma que você quiser. Imaginando uma história. Assim, você vai inventar a história. O desenho já está ali, você só vai precisar depois preencher as falas. E aí você vai organizar essa história colando-a nessa segunda página, tá certo? Vai colar os quatro quadrinhos na ordem que você quiser. Criando aí uma história que seja divertida ou que provoque uma reflexão, como as tirinhas costumam fazer. Em que ordem é essa? Olha, qualquer uma. Você pode começar pelo quadrinho da professora, você pode começar pelo quadrinho do Manolito, naquele em que ele levanta a mão. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos. Eu só quero que vocês, independentemente da ordem que escolham, seja essa ou uma outra ordem, olha só, a gente pode sempre mudar, que você preste atenção de onde é que saem as falas dos balões, tá certo? Por exemplo, perceba que quando a cauda do balão sai do quadrinho, é porque quem fala, como nós vemos aqui, é um personagem que não está nesse quadrinho, porque a fala não está apontando nem para uma cauda e nem para a colega, tá certo? Então, preste atenção em quem é que está falando em cada quadrinho, ou seja, para onde é que a cauda do balão aponta. Tudo bem? Tranquilos? Uma vez que você preencher as falas, você pode aí concluir a sua história, tá certo? Desde que ela provoca, sem provocar humor ou reflexão. Mas você ficou curioso, você quer saber qual é a história real, qual é a história verdadeira, o que é que o Kino tinha planejado. Tudo bem, eu trouxe aqui para vocês. Olha lá, na história original, no primeiro quadrinho, a professora pergunta, quem não entendeu, levante a mão, por favor, do Manolito. Prontamente, ele levanta a mão no segundo quadrinho. E a professora pergunta para ele, diga, Manolito, o que é que você não entendeu? E ele conclui, olha, professora, de fevereiro até agora, nada. Que triste, hein? Desde o começo do ano, o Manolito não conseguiu acompanhar as aulas. Espero que esse não seja o seu caso, tá bem? Pelo amor de Deus, espero que essas aulas sejam bastante claras e que vocês consigam acompanhar aí todos os conteúdos com facilidade. Mas esse exemplo que eu mostrei é aquele que o Kino planejou. Você vai criar outra história, inclusive, né? Colocando os quadrinhos em outra ordem, tá certo? Muito obrigado por sua atenção, bons estudos e até um próximo vídeo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.